Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui pela sua Rádio Grande FM. Hoje vamos ler o texto de Romanos, capítulo de número 12, que diz assim Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nova vida que nós temos em Cristo, ela nos coloca exatamente neste patamar. Paulo está dizendo, eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo está clamando a esses irmãos, pelas misericórdias de Deus. Clamando o quê? Que cultuem a Deus, que tributem a Deus a glória, o louvor que é devido ao seu santo nome. Eu quero rogar isto a você nesta manhã. Talvez você não tenha o hábito de cultuar a Deus. Todos os domingos, por exemplo, a igreja se reúne no dia do Senhor para cultuar o Senhor. Às nove horas da manhã, temos a escola dominical. Às dezoito e trinta, o culto, porque é dever nosso cultuar ao Senhor. Seis dias trabalharás, farás toda a obra, mas o sétimo é o dia do descanso. Neste dia você não deve fazer obra alguma, mas deve descansar, cultuar ao Senhor, buscar ao Senhor de todo o seu coração. Então Paulo está dizendo, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto é onde nós apresentamos diante de Deus, nos apresentamos diante de Deus e apresentamos a Ele o sacrifício vivo, santo e agradável. É uma referência ao sacrifício de Cristo. E Ele diz que é o vosso culto racional. Por que um culto racional e não um culto sentimental, um culto sensorial, um culto baseado nas emoções? Porque o culto não pode ser baseado nas emoções. O culto tem que ter como base a palavra de Deus e não aquilo assim, você viu o tanto que eu chorei? Ou então, você viu como que eu fiquei emocionado? Não. O culto, ele precisa de ser um culto racional no sentido de um culto centrado em Deus, orientado pela palavra de Deus. Não pode ficar à mercê do coração humano, nem segundo as sugestões de Satanás, mas é um culto prescrito nas Escrituras Sagradas. Deus estabelece na sua palavra a forma como Ele quer ser adorado por nós. E esse culto racional implica nesta orientação bíblica do culto. A palavra de Deus nos chama a esse dever e a esse sagrado ministério. E esse é o culto racional, também diferente do culto pagão, que era oferecido em forma sensorial, emocional ou até em êxtase. Não, não é um culto para ser oferecido em êxtase, mas um culto oferecido racionalmente. Eu preciso de ter a plena convicção de que eu estou ali para adorar a Deus, que eu estou ali para ouvir a palavra de Deus, para orar, para cantar. E Deus está vendo quem entra no culto, se está indo de fato com esta motivação. E apresenteis os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. E este oferecer o nosso culto a Deus. E não vos conformeis com este século. Aqueles que oferecem culto a Deus não podem conformar com este século, mas transformá-lo pela renovação da vossa mente. Você pode transformar este século pela renovação da sua mente em Cristo para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu espero em Deus que você ofereça a Ele culto, culto racional. Um culto de conformidade com a sua santa e bendita palavra. Que Deus assim te abençoe e quando entrar no culto não entre lá para buscar emoções. Se elas vierem são bem-vindas, mas não entre lá para buscá-las, porque o nosso culto deve ser racional. Um culto com ordem e decência. Que Deus assim te abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.